Sabe, por isso que eu me dá o Kepa, na verdade, tudo o que eu fiz pra ela, eu tô aqui, só que é o seguinte. Então, parece que o irmão da Sapa não conseguiu escapar. Isso é meuzão aqui, a pera, eu mando um abraço pra todo mundo aqui na pera, isso é meuzão. Mãe, compra pra mim? Compra o robô? Não. Tu viu quem tá grávida? Tem. A filha tá dando marinha. Você tá brincando? Ela tá com um menino pequeno ainda. Pois é, o namorado já tá com o outro. Vai na barraca do Batilho e pega um quilo de batata pra mãe. Ô menino, se esse é o seu dinheiro, só aqui ó, sete reais. Tchau, tchau.